Beleza? Suaveira? Bom, galera, tô fazendo esse vídeo aqui nesse estúdio meio improvisado aqui no Óscimo, né? Tô sem banco também, tô meio que de joelho aqui, mas o importante é o que importa. Pra fazer um vídeo aqui, pra reforçar que a gente voltou com o canal, beleza? Tava meio parado aí, foi o quê? Faz tempo, né? Não, faz tempo. Agora a gente voltou pra valer, beleza? A gente vai postar uns vídeos aí. Hoje mesmo vai ter um vídeo que vai postar às 8 horas, programado já. Assim que postar você já compartilha, curte, manda pra todo mundo, pro tio, pro vizinho, pra todo mundo. Como a gente tá começando, o canal é novo, só ficou parado. Eu peço pra vocês aí sugestão, dica, ideia, crítica, pessoalmente. Manda pra gente aí nos comentários, manda no Instagram também, eu vou deixar aí pra vocês aí, a gente tem a página do Instagram no canal. Manda pra gente aí pra vocês acharem, principalmente ideia de música. Pô, quero que vocês gravam essa música aqui. A gente grava. Seja de bateria, bateria de guitarra, bateria de baixo, só baixo, só de guitarra. A gente vai gravar, morou? Então é isso aí, curte, compartilha, manda pro vizinho, pra tia, pro primo, pra todo mundo aí. E é isso aí, um abraço.